Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. O programa Acima de Tudo Amor volta pra vocês trazendo uma importante participação, uma motivação que nós temos de tocar em frente a esse projeto que vocês todos sabem que é extremamente deficitário. O Hospital do Câncer de Barretos, sem a solidariedade do povo brasileiro, ele não seria e nem teria condições de desistir. Mas graças a Deus nós temos muitos exemplos que nós queríamos compartilhar com vocês, pra vocês verem que por tudo que é difícil, também existem coisas que nos impressionam, que nos motivam e por isso nós queremos compartilhar cada programa. A gente quer ver se em cada bloco a gente traz uma pessoa, um líder, alguém que teve uma inspiração, que tem um sentimento profundo de organizar na sua cidade uma forma de nos ajudar. Eu estou aqui apresentando outra vez o programa Acima de Tudo Amor, junto com o Zardini, que é diretor de marketing e que organiza todos os eventos externos do hospital. E que nós temos um convidado muito especial hoje, uma pessoa extremamente interessante, de uma cidade chamada Três Corações, a cidade do Pelé. E eu acho que das histórias mais bonitas que nós já vimos, é lutar pela vida e mostrar que a vida pertence a Deus. O personagem de hoje vai impressionar vocês, da onde que vem essa força interior nele, que até nós mesmos ficamos espantados de ver que força esse homem tem interior. E que mesmo ele estando na UTI, ele já falava que ia fazer o leilão para o Zardini, que era questão de uns dias ele ia já começar o leilão dele. E por isso ele é um personagem até extremamente divertido da gente falar dele, porque ele deve ter uma força interior e uma intimidade com Deus, de que prova que a vida pertence a Deus. Ele vai testemunhar aqui histórias que vão impressionar vocês, de vocês saberem que ninguém sabe nada sobre a vida. Ele vai testemunhar algumas histórias aqui, impressionante. E, Zardini, pelo que eu vi, o Robinho é um guerreiro fora da curva, né? E explica um pouco, apresenta melhor o Robinho, porque as histórias dele eu estou querendo até dar risada aqui, de tanto que ele é animado, que a história dele é muito empolgante. Não, parece que Deus escolheu o Robinho para falar, esse cara aqui é o cara. Ele tem um filho deficiente. Olha bem o que ele está falando. Que faz ele sofrer muito. Eu não conheço, mas eu sei das histórias. Eu sei o que esse menino faz ele e a esposa sofrer. Robinho... Está tratando de câncer aqui. Está tratando de câncer aqui. Mas câncer, não é um câncerzinho, é um câncer brabo. Eu já vi o Robinho na UTI, eu falei, ô meu irmão, vai com Deus, porque lembra de mim quando você estiver lá em cima. E o Robinho está aqui. E o Robinho, ele é pipoqueiro, pobre. Olha a profissão dele, pipoqueiro, pobre. Vende galinha e esse cara está aqui presente. Ajudando no hospital. Está sempre... Você ajudando e ajudando no hospital. Sempre com a gente. A conversa... Eu nunca vi ele falar uma conversa boba. Uma conversa que não tivesse futuro. Sempre falando de coisa boa, de saúde. Se ele levantar a camisa para vocês, vocês vão ver o que esse homem tem. E ele apareceu um dia aqui pesando 6, 30 quilos. 27 quilos. Então, mas ele precisava passar por uma cirurgia. E a médica falou, se você não engordar pelo menos 5 quilos, você não pode. Fomos até um frigorífico da região, conseguimos o extrato de carne. O Robinho engordou 7 quilos. Agora está marcada a cirurgia. Robinho, fala um pouco. Mas, Robinho, tem tanta história que a gente quer ter um bloco só. Da onde vem essa força sua, Robinho? Que vida bonita é essa? Um homem tão guerreiro, tão forte, tão humilde que você é. Quando eu descobri que eu estava com câncer na bexiga, o meu médico da minha cidade me encaminhou aqui para Barretos. Eu nunca tinha vindo a Barretos, nem a passeio. Eu vim para cá e chegando aqui, com o atendimento que eu tive, eu falei, esse hospital eu preciso de ajudar. Já que eu estou com câncer, o povo fala que o câncer morre cedo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou ajudando quem está vivo. E com isso fizeram a cirurgia e eu tirei a minha bexiga. Eu não tenho bexiga, só uso a bolsa. E comecei, falei, como que eu vou poder ajudar isso aqui? E fui perguntando para o pessoal. Eles falaram, tem uns cofrinhos que leva, você põe nos comércios. Porque você sentiu isso porque você foi tratado por amor aqui. Com amor. Você se impregnou então. Aqui eu fui atendido como gente. Não é igual quando você chega em certos hospitais, que você é tratado como bicho. Porque é paciente do SUS. Se você está doente, você precisa de carinho. Você não pode ser maltratado, porque você fica pior. É, isso é verdade. O remédio não faz efeito. O remédio nem faz efeito. É. Aí eu comecei levando cofrinho para três corações. Eu levei cinco cofrinhos. Hoje eu tenho 300 cofrinhos para arrumar no comércio. Que isso. Fiz a cirurgia, tirei a bexiga. Após dois anos, isso foi em 2012. E em 2015, perfurou o meu intestino. Eu cheguei aqui, bem dizer, morto. Num sábado, dez horas da noite. Graças a Deus, uma e meia da manhã eu estava operado no quarto da UTI. O médico, o doutor Roberto, matava eu todo dia para a minha mulher. Todo dia ele chamava a minha mulher e falava, de hoje ele não passa. De hoje ele não passa. E é um médico que é uma expressão do amor. É a essência do amor o médico dele. E chamava a esposa dele e falava abertamente. Falava, de amanhã ele não passa. Até mandou vir esse irmão de Portugal, né? É, o meu irmão morava em Portugal. Ele falou para a minha esposa. Ele tem parente. Aí a minha esposa falou para ele que só tinha esse irmão que morava em Portugal. Ele pediu para ligar lá, falar para o meu irmão vir, porque eu não passava naquela semana. Isso foi em 2000, hein? 2015. 2015. 2015 agora. Em julho de 2015. Já faz dois anos. Dois anos agora. E aí seu irmão veio. Aí meu irmão veio, pegou o avião e veio cá. E eu fiquei 15 dias na UTI no hospital. O Marcelo foi me visitar, eu falei, Marcelo, dessa vez vai sair o leilão em Três Corações. Lá na UTI. Lá na UTI. Eu vou fazer o leilão em Três Corações. É isso que tem que observar. Ele falou isso na UTI. Aí o Zardino falou, mas como? Esse cara está indo falar com Deus, já se encontrar com Deus. E aí está falando de marcar o leilão, né, Zardino? Essa história é muito gozada. Com dois meses eu organizei o leilão e saí o leilão sem eu saber. Eu nunca tinha mexido com aquilo. Procurei um senhor lá em Três Corações. Mas ele é vendedor de frango e pipoqueira. Olha, na UTI ele resolve que vai fazer o leilão e faz o leilão. Isso talvez é uma forma de bater a consciência de cada um de nós. O que nós estamos fazendo aqui? Eu saí da UTI na cadeira de roda pesando 27 quilos. Meu Deus. E fui embora para casa. Cheguei lá, na cama eu fiquei matutando. Como é que eu vou fazer esse leilão se eu nunca me estico com isso? Eu não sei fazer isso. Procurei um senhor que está acostumado a fazer leilão de São Sebastião. Falei, senhor Luiz, só o senhor para me ajudar. Ele falou, o que foi, Robinho? Eu falei que eu ia fazer um leilão para o Hospital do Canto de Barretos. E eu já estou até com o cartaz pronto aí. Já está com a data marcada. Nossa. Dia 11 de junho. Só que eu não sei nem onde que eu começo. Que história bonita é essa. Esse senhor Luiz foi e arrumou mais dois. Que é um cara que trabalhava na Emater e o presidente do sindicato rural. E montamos uma equipe, nós quatro. Arrecadamos 98 cabeças. E ultrapassamos aí os 110 mil reais. Que bonito. Eu fiz o primeiro dia em 2016. Mas nós temos que fazer um parênteses aqui. Para analisar, esse médico falou para ele, para a esposa dele. Mandou chamar o irmão. É um médico dos mais humanistas que eu conheço. Um homem de um talento, de uma mão abençoada. Tanto é que... Eu tirando Deus, eu só confio nele agora. Mas o que eu quero falar aqui, Robinho, é interessante. É porque o médico deu a sentença de morte vários dias. Amanhã, amanhã, amanhã. Isso faz mais de quatro anos. Eu estou só achando graça. É porque a gente tem que confiar em Deus. Porque por mais que o médico tenha o poder de saber o fim, porque ele está sentindo aqui. Imagina um paciente com 27 quilos. Então, a história do Robinho é divertida ao mesmo tempo. porque esse homem tem uma força e uma intimidade com Deus de ter achado um homem que tem um talento que Deus deu para ele para fazer uma cirurgia no nível que foi feito para ele. e ele determinar o que ele ia fazer na UTI. E o Zardini estimulou aqui no começo do programa, Robinho, que quando você chamou ele para falar que ia fazer o leilão, ele falou, esse cara está doido. Amanhã ele está se encontrando com Deus. Que leilão é esse que ele vai fazer? Eu acho que eu até fui mesmo, viu, Sr. Henrique? A história dele é muito bonita. Enquanto eu estava na UTI, lá eu andei de avião, eu pilotei avião, eu vi de tudo. Sabe por quê, Rominho? As drogas que a gente toma quando vai ser anestesiado e também no nível que você operou, uma cirurgia de porte muito grande, essas drogas fazem a gente viajar na maionese um pouco, sair fora do eixo. Como é que um homem desse pode ter essa força que ele tem? Da onde vem isso? Se não for honestamente uma intimidade dele com Deus. Ele está dando um exemplo de motivação para todos nós que temos que lutar pela vida em todo momento, em toda, até no último respiro. Porque olha a missão que esse homem teve. E hoje você está entusiasmado, aprendeu a fazer leilão, Rominho? Agora eu estou aprendendo ainda, porque cada ano que passa a gente aprende mais um pouquinho. Cada ano que passa a gente aprende mais um pouquinho. Mas eu ainda quero mais ainda. Eu quero ver se no final do ano agora eu faço uma cavalgada. Amém. Vou fazer leilão no meio do ano e cavalgada no final do ano. Nunca fiz não, mas vou tentar. O Zardino falou que você tem um filho. Eu tenho um filho de 28 anos especial. E tem mais filhos? Tenho um de 8 e tenho um de 18. O de 8 é lindo, vai ser artista até. E mais um de 18? Mais um de 18. Que coisa, que história bonita. Olha, de 10 em 10 anos você arruma um filho. De 10 em 10 anos vem um. Mas que coisa. Agora fechou a... É um presente de Deus, porque você renova o espírito de pai e de juventude, né, Zardino? Zardino, como é que explica uma pessoa como essa? Explica. É difícil. Não é fácil, não. Sabe, Henrique? Toda vez que a gente tem um encontro com Deus, desse encontro nasce uma missão. E eu acho que o Robinho é essa pessoa que teve um encontro com Deus, mas um encontro bravo. Não foi fácil. E desse encontro, então, nasceu a missão de se comprometer com a vida. Eu estava aqui, enquanto ele estava falando, eu estava aqui pensando. Um dia Jesus estava rezando e os discípulos chegaram para ele. Os discípulos viram Jesus rezando. Era uma atitude tão bonita que os discípulos chegaram para ele e disseram, Senhor, ensina-nos a rezar. Eu acho que essa atitude do Robinho é a atitude desse Jesus que tem uma intimidade com o Pai. E essa intimidade, eu não sei se a gente tem ciúme dele, sei lá. Eu sei que a gente olha... A alegria do nosso departamento é quando o Robinho chega lá. Chega, vai entrando e vai tomando os corações. Zardinei, eu não sou de fazer programa dando risada. O Robinho chegou aqui e me contaminou de um tal... Eu comecei o programa, esse bloco, dando risada de olhar para uma pessoa que me inspira uma força interior e uma intimidade com Deus. Porque ele é um guerreiro, uma pessoa fora do normal. De saber que ele, mesmo com todas as dificuldades que ele tem com a vida dele, e ter um filho em condições de cuidados especiais, ele tem uma força e está nos ensinando, está nos ensinando o que nós devemos fazer na vida. Porque de onde sai a força de um homem que estava com 27 quilos na UTI, determinando que ele ia fazer o leilão e depois ele vai e faz, nunca fez, nunca sabia nem como fazer. Porque, para aí, isso é uma lição de vida para todos nós. Não precisamos saber nada. Nós precisamos saber como ajudar o nosso próximo, como ver as necessidades que existem na rua, em todo o segmento. Olha, Robinho, eu estou extremamente feliz desse bloco. Eu estar tendo uma lição de vida para mim mesmo. e motivado, que você é uma pessoa que deve até palestrar nos nossos encontros, de forma que você encontra essa força. E eu acho que agora nós estamos terminando esse bloco. Você deveria deixar um recado aí para o Brasil inteiro, de onde você encontra tanta vontade de fazer o bem e ajudar as pessoas, Robinho. Ah, isso tem uma receita, né? Aqui o programa já chama amor. Acima de tudo, amor. Então, não tenho o que mais falar. E que eu não vou parar por aqui, não. Enquanto eu estiver vivo, eu estou lá para ajudar o hospital, ajudar quem precisa. Já que eu estava, achava que já tinha ido, então o tempo que eu tenho aqui, eu tenho que aproveitar e ajudar o próximo, ajudar aqueles que precisam. E se Deus quiser, já está até marcado. Hoje eu uso duas bolsas e já vou tirar uma. Você vai tirar todas. Porque você é um homem abençoado. Mas o seu sofrimento, a sua vida, é um exemplo de vida para nós todos. Você é um homem abençoado, tem uma força interior que é inexplicável a não ser uma intimidade com Deus. Que você seja muito abençoado, Robinho, que nós todos, que a mão desse anjo que está te cuidando, desse médico, desses enfermeiros que te cuidaram, seja uma mão determinada pela vontade de Deus sempre. Muito obrigado, um exemplo lindo de vida, um pipoqueiro ensinando a nós todos o que fazer da vida. Muito bonito esse bloco. Muito obrigado, Robinho. Por acima de tudo o amor.